Nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Sapezal para falar a respeito do Refis, onde haverá um parcelamento em 24 meses. Aí realmente é você que escolhe como pagar e ter seus descontos de até 90% de desconto. Iremos conversar com a pessoa competente nesse assunto para nos passar mais informações. Convocando a população que vem até a Prefeitura ou entre em contato através do telefone para solicitar os seus parcelamentos. É uma grande oportunidade para os contribuintes estarem regularizando junto à Prefeitura. Isso é importante que as pessoas possam estar aí deixando o seu nome em dia, né? Isso. Hoje, todos os que estão em dívida com a Prefeitura até 31 de dezembro de 2020 estão na dívida ativa. Então, provavelmente, o CPF está com restrição. Então, é a oportunidade de regularizar junto ao município. Nós estamos convidando toda a população sapezalense que possui dívida com a Prefeitura Municipal a estar vindo fazer uma renegociação das suas dívidas, né? Nós estamos com descontos de 90% até 50%, né? Depende da forma de pagamento, de parcelamento, se for em cota única ou em até 24 vezes. Então, é uma grande oportunidade para todo mundo se regularizar, limpar o seu nome, seu CPF. Nós estamos aqui para ajudar a todos. Nesse questionamento de 24 vezes, a pessoa escolhe? Pode até ser menos? Pode, claro. E aí tem que considerar a questão da porcentagem do seu desconto de juros e multas, né? Ou até quando vai esse parcelamento? O parcelamento, a priori, vai até dia 31 de agosto de 2021. É muito importante que a população sapezal possa vir fazer a sua parte, né? Sim, com certeza. Nós estamos aqui esperando todo mundo. Tem um telefone para que as pessoas possam entrar em contato? Claro. Os telefones da Prefeitura mesmo, o setor de tributação, a gente vai estar tirando dúvidas. 3383 4522, 23, 24 e 25. Música Tchau.